Senhor Marcelo, e o senhor, como que tá, conseguiu alguma coisa na aposentadoria de volta? Não, consegui nada, porque desde quando foi cortado já tá com uns dois anos já, e até agora, nada. Pra lembrar, como que foi mesmo, por que que foi cortado a aposentadoria do senhor? A gente, isso aí aconteceu lá em Minas Gerais, que eu era lá de Iturama, e aí tava fazendo um mutirão, ajudando uma reforma na casa de minha mãe, que tinha dado um vento lá, tinha quebrado tudo, sabe? E aí eu tinha um atrito com um parente meu lá, e aí ele me denunciou, sabe? Aí ele foi lá e filmou, eu ajudando lá e cortou. Aí bloqueou. Desde então eu não consegui receber mais. Porque serviço assim, diário, um emprego diário assim, talvez não pode fazer, né? Por causa que o senhor já foi aposentado, o senhor teve o marca-passo no coração? Isso, eu tenho o marca-passo. Eu não posso fazer serviço pesado, né? Achasse um serviço diário aí mais maneiro, que aí por conta do aparelho, né? Não pode forçar. Teve as informações que a sua filha já recebeu um bocado bom de doações. Como é que foi? Ah, foi muito bom, sabe? Ela chegou lá em casa, né? Contando que já tinha ganhado um pouco de roupa de neném, já tinha ganhado a cesta de alimento, né? Eu, quando ela me falou, nossa, quando foi mais tarde eu bati os dois joelhos no chão e agradeci muito, né? O pessoal da TV, se não fosse pureza, a gente também não tinha conseguido nada também, né? E ainda tá o pessoal, ainda tá chegando ainda, dando as coisinhas pra ela ainda. Foi muito bom ter recebido essas coisas que elas trouxeram. Então, depois que a nossa equipe veio aqui e contou a história da sua filha, da família dela, ajudou bastante, né? A TV divulgando, ajudou bastante pra doação, pro pessoal fazer a doação. Ah, ajudou bastante, né? Porque se não fosse por ela, a gente não tinha conseguido nada, né? Porque eu conheço, assim, pouca gente, né? O pessoal mesmo que eu conhecia, eu consegui falar com eles, né? Aí foi onde elas pediram pra mim, lá na TV, aí eu fui, expliquei, a dona e o esposo dela, eles foram muito atenciosos comigo, você também, deu muita atenção, porque não é todos os lugares que a gente consegue chegar e a pessoa dá atenção pra gente, igual vocês devem pra nós, né? E eu agradeço bastante, vocês e o pessoal que doaram as coisas pra ela. Ela ganhou as roupinhas de neném, flauda, roupa pra ela, roupa pro marido, calçado, cesta de alimento, né? E mais umas coisinhas que ela ganhou. É, que o que ela ainda tá precisando ainda é de berço, né? Com colchãozinho, uma cama com colchão pra ela, porque a cama deles ali tá toda amarrada, né? Fizeram todo um jeito ali pra modo de ela dormir, né? E ainda tá arriscada, ainda é perigoso ela cair da cama ainda, né? Porque não tem muita segurança, né? E o colchão que ela usa é da minha cama, né? Eu tirei da minha cama e emprestei pra eles, né? É isso aí, eles ainda não tão precisando ainda. De uma cama de sorteiro, com menino, com colchão, que eles ainda tão precisando ainda. Isso aí é as coisinhas que eles ainda tão precisando. E se alguém tiver uma máquina de lavar roupa que não esteja usando, quiser doar pra ela, porque ela quer essa barriga ter que lavar na mão, né? Fica difícil, né? A Ana ganhou agradecer aquelas pessoas que deu pra nós, agradecer aquelas pessoas que vão trazer, agradecer aquelas pessoas que deu a cesta. Nossa, aquelas pessoas que foram muito gentis comigo, agradeço muito aquelas pessoas, com a mente que eu tava precisando mais, era da cesta, dão a compra, eles dão três compras pra nós. Eu sei lá, sem eles aqui não era nada que deu a cesta, que nós tava precisando muito, porque meu marido tava sem espregado, tava sem serviço, tá até hoje sem serviço. Tá difícil, mas tem que agradecer muito a eles.